Oi gente, aqui é a Val Ruiz, sou professora do Anacan, professora de jazz funk e vou passar a continuação de uma coreografia, então se você não viu o primeiro vídeo, corre lá, façam a primeira parte da aula, que essa é a segunda e esse é meu assistente, Natan, a gente vai fazer um aquecimento bem rapidinho e depois a gente vai para a segunda parte, então se vocês não viram, vai lá, faça a primeira aula, veio aqui e passou a segunda, tá bom, então bora aquecer. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí a minha cabeça Ela acompanha quando eu olho lá Quando eu vou acompanhando lá pra lateral Então fui pra lá Minha cabeça tá lá na esquerda ainda Ela vai voltar quando eu apoiar o pé Direito pro lado Então eu olho Então eu tô aqui Bum, 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 pisei, olhei Aí, de novo Então eu fiz Um, dois, três, quatro e cinco e seis Daqui eu vou tirar sete, oito Então é uma ondinha mesmo Então é uma ondinha mesmo Fiz sete, oito Quando eu tirar essa perna Ela já vem e eu vou fazer Uma passada de mão aqui Bem sensual Então eu fiz Passei Passei a mão Daqui eu vou contrair Com a mão esticada lá pra baixo Então eu tô bem pouquinho E aí eu vou terminar de descer empinando Cá Então eu fiz Passei Eu vou descer olhando pra baixo Olhei pra frente Cá Então essa mão Ela Conforme o joelho vai dobrando A minha mão vai descendo Não precisa ela ir até o meu joelho Então eu tô aqui Contraio Bum Cá Desci mais E tô empinada Eu volto na contração Contração De novo Comecinho E Sete Oito Um Dois Três Quatro E Cinco E Seis Sete Oito Trago Um Dois E Três Então é rapidinho Então um Dois E Três Daqui eu vou fazer Peguei alguma coisa lá na frente Puxei E sentei lá no quadril Direito Não precisa dobrar Pode ser Estendido mesmo Então Tô aqui Peguei Puxei E vou fazer Desci Desci Então de novo Translizei Um Dois E Três Vou fazer Quatro Cinco Desci Desci Daqui Eu vou fazer um giro na minha perna da frente Então eu vou fazer isso aqui Girei E o meu joelho Minha perna que tá do lado Ela vem junto Mas ela vem cruzada Então Vai dar vontade de fazer isso aqui Girar na perna direita A gente vai girar na esquerda E a perna só vem junto Daqui Daqui Ela vai sair E aí eu vou olhar Fazendo um cabelão Cabelão Desci Nem apoiando aqui mesmo Então eu tô aqui Primeiro vem a perna Agora vem a cabeça E desci Vamos no começo Sete Oito Fiz Um Dois Três Quatro E cinco E seis Sete Oito Um Dois E três Quatro E cinco E seis Giro Sete Tiro Oito Olha Um Vamos de novo Vamos de novo Eu dou uma continuadinha Devagar Devagar é pior Na música Então eu fiz Um Dois Três Quatro E cinco Olha Seis Sete Oito Vamos no um Dois E três Quatro E cinco E seis Giro Sete E tiro o oito Olha Um Daqui Eu vou Tô com peso na perna de trás Eu vou pra frente Transferando da frente E agora eu vou girar Aqui por trás A perna esquerda Então eu girei E parei Então de novo Tô aqui Eu vou transferindo A perna da frente E vou girando de trás Direito E aí pode a perna vir Aqui arrastando mesmo Daqui Pode dar uma pisadinha Se quiser que eu já vou sair a direita Direita E esquerda E aí é uma dancinha mesmo Dancinha Dancinha Aí De novo E fiz Um Dois Três Quatro E cinco Olha Seis Sete Oito Um Dois E três Quatro E cinco E seis Giro Sete Perna Oito Olho Um Vou na frente Dois Giro Três Quatro Vou Cinco Seis Sete Oito Mais um É o cinco Vai garantir Vai lá E Sete Oito Um Dois Três Quatro E cinco E seis Sete Oito Um Dois E três Quatro E cinco E seis Sete Tira Oito Olha Um Dois Três Quatro E cinco Seis Sete Oito Daqui Então eu fui direita Fui esquerda Eu vou tirar a perna direita Só que pro lado agora Faço um chicote Com as duas mãos mesmo Chicote Então Chicote Pare E aí A perna da frente flexionada Na meia ponta Se você vir Vai lá Então eu fiz Chicote Pare Vai vir só a mão Vai dar vontade De voltar Mas a gente vai ficar aqui Vai vir só a mão Mão Agora vai com o corpo Cruzei Quando eu cruzar Eu vou juntar a perna Isso Então vamos de novo essa parte Vai lá Então eu cruzei Pode olhar lá pro diagonal baixo mesmo Olhei pra frente Vim mão Passei aqui juntando Então cruza aqui Eu vou lá pra trás olhando E olhei sua cabeça Então aqui Várias transferências de peso Transferir Transferir Pra fundo Sua cabeça Aí Daqui eu vou trazer A minha perna A minha mão vai fazer Peguei alguma coisa Levei lá pra cima Então Pega uma das mãos E Segura ela lá em cima Eu vim com a perna direita Peguei Pisei a direita Abri a esquerda Cadê o lado do lado De novo Então tô lá no fundo E olhei pra frente Trouxe a perna direita Peguei Abri Abri Aí Vamos de novo Do comecinho Sete E oito Um Tiro Dois Três Quatro E cinco E seis Sete Oito Um Dois E três Quatro E cinco E seis Tiro sete Tiro oito Um Dois Três Para quatro Cinco Seis dancinhas Sete Oito Cruzo Um Para o dois Mão no três Volta Quatro Cinco Seis Sete E oito Oito E vou descer a mão no um Tem uma batidinha Sete Oito E um Então no E a gente tem que tá aqui Oito E Vou descer Um Tenho uma intenção pra mão sair Mas ela depois desce devagarzinho Então desce rápido e ralenta E a gente vai ficar aqui a eternidade Um Dois Três Quatro Cinco Pra acabar a gente vai fazer E seis Então a gente vai largar aqui a mão do corpo E vai fazer um passe Tá? Então é Lento 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 Bum Bum E aí eu vou sair Pra cozinha Pra lavanderia Tá? Então daqui a gente vai embora E a gente termina aí A segunda parte Certo? Vamos mais uma vez E aí a gente já mostra na música Ó Tô 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 Um Dois Três Quatro E cinco E seis Tira sete Tira oito Um Dois E três Quatro E cinco E seis Gira sete Tira a perna oito Olha um Tô na frente Dois Giro três Paro quatro Cinco Seis Não Sete Oito Cruzo Um Paro dois Três Quatro Vou atrás Cinco Olho seis Sete Oito E um Dois Três Quatro Cinco E seis Saí Vem embora Vamos na música? A gente vai mostrar uma vez a música Eu vou colocar uma vez a música Que a gente vai fazer E a gente começa do refrão Então Depois a gente deixa o tempo aqui Que começa Essa segunda parte E aí depois a gente volta Desde o começo Da primeira aula Com a segunda A gente junta tudo Eu vou fazer Vem embora Oito Sete Vem embora Música E aí galera, deu pra fazer? A gente vai agora fazer uma vez sem música, então pra recapitular tudo E depois uma vez na música e é isso, bora lá Então a gente começa já no refrão, no ups Então ela vai falar, ups, a gente tá aqui com a mão próxima à boca Então, ups, joguei Dois, três, quatro e cinco Olha só no seis E sete, oito Passa a mão, um, dois E subo, três, quatro, cinco e seis Giro na perna da frente, sete Giro a perna, oito Olho, um Que ela fala, ups Daí eu vou na frente, dois Giro, três Giro, quatro E cinco Seis Sete Oito Aqui Aqui pode ter braços, tá? Então, cinco, seis, sete, oito Cruzo, um, paro, dois Sua mão, três Quatro Vou atrás, cinco Olho, seis Puxo, sete Oito E desço, um, dois, três, quatro, cinco E seis E aí eu saio Certo? Então, agora a gente vai fazer desde o começo A gente vai juntar a aula passada com essa Pra gente fazer um tudão E aí, depois a gente bota na música Certo? Então, pra quem não fez Vai lá Vê o outro vídeo Vem aqui E faz A segunda parte com a primeira Vai lá Então, eu vou começar a andar no cinco Então, peso aqui na perna direita Vou andar Vou passar bem rapidão, tá? Porque Vocês dão uma olhada lá Andei no Cinco Seis Sete Oito Olho Um Dois Três Paro Quatro Contraio Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Cabeças Sete Olha Oito E um Dois Três Quatro E cinco Seis Sete Olha Oito Um Dois Três Abro Quatro Cinco Seis Sete E oito E um Dois Três Quatro E cinco Olha Seis Sete Oito Um Dois E três Quatro E cinco E seis Sete Tira Oito Olha Um Dois Três Quatro Dancinha Seis Sete Oito Um Dois Só a mão Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito E um Dois Três Quatro Cinco E seis Anda Sete Oito Sai Bonita Agora a gente vai fazer na música 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 Então é isso gente Essa foi a segunda parte da aula Então assistam a primeira Pra vocês conseguirem juntar a coreô toda Espero que vocês tenham gostado Marquem o Estúdio Anacan Divulguem a plataforma Me marquem E é isso Espero que tenham gostado Até a próxima Saudade de todos Espero que a próxima vez que a gente se encontre Seja presencial E é isso Beijo A todos E tchau